E aí, fala aí pessoal da Sport Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, aqui é o El Souza, pessoal Eu vim dar uma dica aí rapidinho pra vocês, tá bom? Uma dica que alguns sabem, mas o que eu percebi ultimamente é que a maioria não sabe desse esquema, principalmente pra você que tem um Xbox clássico desbloqueado, seja essa versão ou qualquer outra versão, ah você acabou de editar o query 1 e você quer saber se o drive tá funcionando, o leitor de disco Então vamos lá pessoal, ó, tô com o CD aqui, tá bom? Foi presenteado pelo Emerson, obrigado Emerson, e foi através dele que eu descobri que o meu leitor está funcionando, porque como o meu Xbox é desbloqueado, às vezes você não se atenta a testá-lo, aí beleza, vamos abrir aqui, colocar o CDzinho maroto, correto? O que acontece? Aqui não vai acontecer praticamente nada, e ó, ele tá rodando, certo? Aí você vem aqui ó, iniciar o DVD, certo? Que é pra fazer uma cópia no HDD, que é onde tá os jogos Você clica aqui em iniciar, tá vendo? Tá apertando aqui, não faz nada, entendeu? Aí tem a opção de abrir a gaveta Não faz nada, no caso desse desbloqueio aqui, você tem que ir aqui ó, e só pôr aqui ó, ms-bird, né? Que é o Microsoft Dashbird, que é a dash da Microsoft, que aí vai sair do desbloqueio Você aperta, automaticamente já vai, ele sai do desbloqueio Eu descobri isso com o Xbox Chrome lá que eu fiz, tá pessoal? Que era do Joviano Que ele também era desbloqueado, ele nem sabia se estava rodando ou não E aí eu resolvi trazer pra vocês que é uma curiosidade bem bacana Já, já tá rodando pessoal, já é o Halo, tá? Já é o CD do Halo Que demais! Pessoal, pessoal, aí depois é só desligar Ou você já tira o CD e desliga E aí volta o desbloqueio novamente, tá bom pessoal? Dica rápida do Well aí, pra quem acabou de adquirir um Xbox clássico E ele veio desbloqueado, ou seja, a versão de desbloqueio que for Realmente você tem que sair do desbloqueio pra poder funcionar o seu drive, beleza? Então é isso aí pessoal, valeu, falou, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.